Fala galera, beleza do vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Carbon Redux 2024 aqui no canal e galera, meu amigo, agora olhando direito, cara, esse Skyline R32, posso falar para vocês galera ficou simplesmente um tapa na cara da sociedade, só que no vídeo de hoje nós vamos comprar outro automóvel porque nós acabamos de liberar mais umas Boss Race, agora no caso contra a Angel galera e ela tem o Muscle Car e por isso eu também quero comprar o Muscle Car aqui no vídeo de hoje para enfrentar ela de Muscle vs Muscle, então galera já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo e vocês falarem é mesmo mano esse carro aqui, esse Skyline está com ronco de Viper, não que eu seja sommelier em ronco galera mas está com ronco de Viper pelo menos, é um ronco que nós gostamos bastante, pelo menos eu gosto bastante do ronco do Viper mas velho, ronco de Skyline é ronco de Skyline né mano, poderia ter um roncão de Skyline top aí para a gente né velho o original ele tinha, depois que a gente tunou eles mudaram, não sei porquê tá e agora galera é onde o filho chora e a mãe não vê finalizando a Angel vamos liberar o território do Dados, vamos liberar os Calls Tire 3 do jogo só que aí tem outro problema, nós vamos liberar os Calls Tire 3 sem nenhuma peça de performance performance, aí vem toda aquela aventura de novo de liberar peças de performance para veículos Tire 3 né galera isso aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, vou falar galera, até que eu gosto tá, não posso falar muito mal não gosto desse sistema, ficou legal, vamos colocar aqui o motor para horsepower no Mustang por ele ser um carro galera, muscle, aqui no jogo ele gira muito pouco, então você colocando para horsepower o motor ele vai girar muito mais, vai ficar bem mais elástico tá, pelo menos a minha opinião e teve um inscrito aí também que falou que não é tão interessante colocar o tubo para high RPM só que faz total sentido galera e como o musical Fox disse aí nos comentários estudos feitos na Universidade de Carabobo falam que isso melhora o desempenho do automóvel tá e agora vamos ver o que que a gente tem disponível aqui nos body, ah esse body kit é sensacional cara esse body kit aqui não tem jeito não galera, é difícil bater com esse body kit cara, é difícil velho pode ter mais bonito que esse galera, pode ter, mas vou falar para vocês, o meu preferido para o Mustang sempre foi e sempre será esse velho, não tem como galera, eu sou simplesmente apaixonado e agora, como que nós vamos deixar o Mustang, será que eu, será que eu faço velho, esse nossa ficou legal hein mano, cara ficou legal com esse vinil stack de deck aqui velho meu Deus como, acho que foi feito para esse automóvel galera, meu amigo badaros do céu eu acho que foi feito para esse automóvel né, vamos ver aqui agora o aerofólio, qual que a gente vai colocar tá eu vou velho, não vou fugir muito da minha zona de conforto aqui não, eu vou colocar o meu preferido em fibra de carbono galera, não vou inventar moda tá, aqui aqui a gente pode colocar esse aqui, fica legal velho, 3 slot, não vou mexer com o of scoops não tá, deixa no esquema, deixa no jeito e agora American Racing, o que que a gente, nossa nossa, nossa meu amigo badaros, Shelby Razor, cara, legal hein, galera, gostei muito dessa roda aqui principalmente para colocar no Mustangão, já caiu de cara nela né velho, de cara nela, especial ties eu, velho, eu tô achando agora a questão, peraí galera, essa roda eu acho que dá para deixar mais legal aro 21, acho que é isso sim velho, eu tô achando um aro 20 pequeno no Mustang, vocês botam feia galera, tava achando pequeno no Mustang, cara e agora aqui ó, tá com um azul não tão, não tão escuro, eu vou colocar um azul bem escuro aqui eu acho que vai ficar massa demais cara, no Mustangão ah velho, vai ficar legal demais galera, vai ficar legal demais, pelo amor de Deus cara calipers, calipers, vermelhão mesmo, para dar um contraste né velho, para ficar show de bola aqui no contraste aqui no visual, só que aquela rebaixadela que a gente tanto gosta, não tem nem muito mais o que colocar tá, até porque também aqui para esse carro não tem tanta coisa, eu acho que para os carros tier 3 vai ter mais opções de customização e vai ter mais carros também né o Crazy Plays, ele deixou mais focado nos carros mais rápidos né galera, não tem tanto carro assim tier 2 e tier 1 diferente né, eu acho que os carros mais diferentes mesmo estão no tier 3 aqui do jogo aí sim vai ser do jeito que a gente gosta tá, deixa eu salvar o game aqui galera, para não ter problema com o jogo crashando desce eu desativar o lock outings, tá, e agora vamos lá para o world map, vamos lá para boss race e vamos liberar esse tubo tier 2 pro package, vamos acabar com a Angel e bora pegar o carro dela também galera, vamos lá tier 2 e aí tier 2 e aí Ah controvérsias galera sobre o uso do Neon no mustangão, velho eu acho que não fica tão ruim porque ele é o musical mais novo Só que agora, usar Neon num Dodge Charger antigo, meu amigo, badaras do céu, aí é um dos maiores crimes já cometidos pela humanidade, tá? Aí realmente é um crime, é um pecado capital, isso aí deveria ser proibido, velho, nos jogos não deveria nem deixar colocar Neon num Muscle antigo, velho, num Muscle clássico, né? Agora no Mustang, tem gente que não vai gostar, eu tô ligado, mas eu acho que fica legal porque ele já é o Muscle moderno, né? Por assim dizer, pelo menos essa versão aqui é o Muscle moderno, né? Vamos lá, vamos ganhar essa coridita, tô louco, pra... Blocker? Blocker? Mano, a gente fez ela rodar, o que que ela tá rindo? Ela simplesmente rodou, galera, e esse Blocker aí foi um dos maiores aqui da história do canal. Que bloqueada foi essa? Achei que eu tava ajudando ela, jogando ela pra dentro do corte, mas meu amigo, a gente jogou ela pra dentro do corte daquele jeito, velho. Daquele jeito que a gente gosta, né? Vamos lá, dá pra ver com o Mustangão já um carro bem mais duro, tá? Não tem nem o que falar, galera, em comparação à jogabilidade do Skyline R32, tá? O Skyline, um carro bem mais maleável, bem mais gostoso de pilotar um Mustangão bem mais durão. Talvez tem gente que gosta do durão, né, velho? Eu já sou mais o Skyline mesmo, ele responde muito mais rápido. O Mustangão, você vê que ele tem uma letargia, ele demora um pouquinho, velho. Quando você dá o comando, ele pensa primeiro pra depois executar, né? Vamos lá, a primeira volta já foi, não peguei o corte ali agora. Tá tranquila, a Angel tá chegando e engolindo tudo. Bateu, hein? Ela bateu que eu vi. Essa aqui já foi boa, como no Drift, hein? Essa aqui a gente já não perdeu tempo não, cara, foi bonita, viu? Coisa linda. Coisa linda demais, velho. Mustangão joga no Drift com vontade. Cuidado, não abre muito essa curva, não. Olha, tem esses Driftzinhos, esse aqui é só o toquezinho aqui no freio de mão, eu acho maravilhoso, galera. É sensacional, mais um corte que eu não peguei, meu amigo. Tô ruim nos cortes, cara. Você tá louco, vamos lá. Acelera, Mustangão. A Angel tá chegando, hein? Ela tá chegando, galera. Cuidado com o caminhão, beleza. Mano, elas já chegam. O Handicap, capelão, cara. Meu amigo, badara do céu. O Handicap tá como? Pega o corte ou não? Não, não, não vou pegar, não. Tá, olha a resposta do Mustangão, tá? Pesado. No Canyon vai ser daquele jeito, né, velho? Tomara que descer. Até que vão ter que ser Blocker King. Não precisou, mas foi quase, tá? Quase que ela veio aqui dando trabalho no final. Ganhamos a corrida. Tudo no esquema, galera. Liberamos aqui Tubo Tire 2 Pro Pack. A gente podia voltar pra garagem agora pra colocar o tubo pra depois fazer a corrida do Canyon, né, velho? Só que o jogo não deixa. Antes de ver, vamos lá. . 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 Que faz Drift é na curva Não é na reta não, né, velho Totalmente desnecessário Que Drift foi aquele ali, Andy? Me explica Me explica, Andy Ah, velho, o Mustangão já não é A praia dele, galera, o Canyon, viu? Será que eu vou ter que usar aquela manha Aquele artifício de novo do Blocker King? Será que eu vou ter que ser Blocker King de novo? Já não é a praia dele, galera Aqui já não estamos em casa com o Mustangão, viu? Tá, mas estamos indo bem, viu? Estamos indo bem, estamos chegando, olha lá, ó Calma Tá, retona Vamos, Mustang! Caramba! Porque não é a praia também do Charger, não, velho Charger também não era pra ser bom aqui, não Tá, azulzão Do jeito que eu gosto Ai, meu Deus Tá, já tá acabando a corrida É uma corridinha Bem curta, né, velho? Não fizemos uma pontuação Tão grande assim, galera Então Tô preocupado Vamos pro estágio 2 Só que, velho, tá piscando, viu, velho? Tá piscando, galera Tem que tomar cuidado aqui, velho Será que a gente já começa sendo o Blocker King? Tá, Driftzão Tá, vou tentar ir na manhã mesmo Tô inventando os Drifts aqui Não sei se tá sendo bom ou ruim É, galera, tá bom não, velho Não tá bom não, galera Caramba, velho Diva, eu vou ter que voltar tudo, cara Ah, não, galera Eu vou ter que voltar tudo, velho Nossa, tá de brincadeira Sabia que ia dar BO, velho Pegar o Mustang, cara Pra fazer essas corridas aqui, velho Sabia que ia dar BO É do jeito que vocês gostam, né? Vamos lá, Mustangão Tem que representar, meu amigo Tá, passei Calma Blocker King agora, hein Cadê sua risada, Angel? Cadê sua risada? Agora é só para o Blocker King Blocker King Blocker King Toma! Seus palhaços Foi tudo meramente calculado Galera, eu já sabia de tudo, velho Eu já sabia que se eu perdesse aquela primeira corrida Desse restart E viesse para essa corrida aqui agora Eu ia vencer tranquilamente Por isso que eu perdi Foi tudo de propósito Friamente calculado Porque aqui é tudo friamente calculado, galera Nada é por sorte Tudo é estratégia Do grego, estrategia, né, velho? Liberamos aqui Vamos ver E liberamos agora Os bônus cards Aqui da Angel, né, velho? Vamos liberar aqui O Chargerzão dela Vamos liberar Umas cossitas Mas o que a gente liberou de dinheiro? Nem vi, cara Nem sei quanto de dinheiro extra Que a gente ganhou ali Olha só Mano, quatro É, para pegar o Para ganhar o carro dela Tem que acertar Entre quatro cartas Ela é difícil, cara É difícil, galera Não é fácil não, meus amigos Tá, quem mais que é isso aqui? De prisão Né, bônus de prisão O que a gente liberou? Aqui no body kit Uma roda E no visual Não tem peça de performance Pelo jeito, né? E aqui no visual Vinil Sossegado Nada de tão importante Assim E agora Mensagenzinha do Samson Vamos liberar Mais um companheiro aqui Para a nossa equipe Agora o Samson Com o seu Muscle Car Absurdo, né, velho? Vamos ver qual Eu nem lembro qual qual é o Muscle Que o Samson usa Ele já tá ali? Não Tá ali não, velho Cadê o Samson? Nossa, a gente vai ter que dar uma volta Para chegar nele Achei que ele já tava ali nessa curva Ele tá aqui nessa curva Nada E essa seta aqui completamente badara, velho Não consigo abrir o meu mapa Tem que ficar seguindo essa seta E essa seta pelo jeito Nem ela sabe Para onde que ela tá indo, galera Nem ela sabe Tá, vamos pegar esse corte aqui A lá Underground 1 Né, me lembra muito Underground 1 isso daqui Vamos Nelson Já estamos chegando 260 por hora Tomara que a polícia não apareça, né, velho? Que a polícia desceu aqui Não tá de brincadeira Mas a gente já tá chegando também Tá Chegamos Tá na mão, galera Tá na mão Bora lá Bom, 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 bom É o bom que você mostrou. Escute, eu sei que você está procurando a sua rep, e você vai precisar de ajuda para fazer isso. É apenas a corrida. A noite que você tirou, há algo sério em um pouco. Eu também estava lá. Eu apareci na linha só para ver as coisas. Todo mundo estava falando sobre você. E então os 5.0 estavam todos os lugares. E então eu vejo que os alleys estão claros. Ele deixa você ir, e ele fechou. E o cara que o drive, ele tem um badge na sua bolsa. A finalidade é que o Heat tinha uma agenda, e você pegou o foco. É tudo que há para isso. O que é que eu posso ver ele vindo um milho longe. Não só o bloco, mas também posso misturar com ele. Eu também. Mensagenzinha do Darius aqui para a gente, galera. E o Direct está na mão, Darius. Relaxa, sua hora está chegando. Pode ficar tranquilo. E temos aqui mais um caminho para seguir, galera. Mais um objetivo aqui no mapa para ir, né, velho. Estamos aqui indo para o território do Darius. Agora acho que a gente até chegou. É um problema muito grande a gente não poder abrir o mapa, velho. Na minha opinião, galera. Não dá para abrir o mapa nessas... No World Map aqui. É completamente badaros. Olha, estou apertando o botão e nada, tá? E nada. Isso é completamente badaros. Mas fazer o que? São as regras do jogo. O mod podia corrigir isso, na minha opinião. E olha quem está aí, galera. Então... O Sleuth já descobriu tudo. Você apenas não podia deixar o suficiente em cima, não era? Nós estávamos fazendo bundles de dinheiro. Você estávamos criando seu nome. O que mais você quer? Bem... As coisas já progressaram um pouco mais longe do que eu pensava que era possível. E eu vou ter que cair você. Mr. Crom! Vamos lá. Eu não deixei você pegar meu dinheiro a primeira vez. O que faz você pensar que isso é diferente? Você realmente pensou que eu lhe daria o dinheiro para salvá-lo desse perigo? Então, se senta por enquanto você está encrochando meu território? Hahahaha! O Grin sempre foi o seu problema. Você tem muito para aprender sobre as ruas grandes, pequeno homem. Essa cidade é minha, e é hora de você desaparecer novamente. É a cruz. 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 Assim. É a cruz. Olha, eu odeio quando as pessoas dizem que eu te disse. Então, aqui está. Parece que algum da sua equipe estava lá na noite que você deixou. Eles falam uma história diferente do que a que eu ouvi de Darius. A coisa é... as histórias parecem adicionar. Alguém tirou os policiais. Alguém deixou você escapar. Alguém mudou o bagueiro. Agora eu sei quem aquele alguém era. Darius gosta de pegar as caixas. Agora, aqui é algo que ele não sabe. Parte do negócio com o Cross é que eu venho com você. Você acha que você pode lidar com isso? Você não é o único com o score para se arrumar. Agora, vamos sair daqui. Temos muito espaço para se acertar. Aqui, galera, já liberamos dois novos companheiros de equipe. Liberamos o Samson, que é um blocker. E a Nick, que é um drafter. Aqui, race bonus. 50% de boost. No Speed Breaker e no Nitro. Então, a gente carrega mais rápido. O Speed Breaker e o Nitro. 10% de desconto em todos os carros para comprar. E aqui no Samson, a gente ganha 10% de dinheiro a mais por vitória. E o Zona de Control está... A gente tem menos atenção da polícia. Cara, então o Samson, aqui para a nossa equipe, é muito interessante, galera. É muito interessante, cara. Olha lá. Também o Sal é outro que diminui, né? Caramba. Eu vou tirar aqui, então. Vou dar um Fire aqui no Sal. Tá? O que que eu estou com o Neville até agora também, né? Vamos dar um Fire aqui no Neville também, ó. Beleza. E agora, galera, vamos deixar ativado a Nick, tá? Que a gente vai ter as habilidades especiais dela. Do Nitro carregando mais rápido e tudo mais. E o Samson também. Vamos deixar ele ativado, tá? Tranquilo. Agora, qual que vai ser o nosso principal? Tá? Vamos deixar primeiro aqui a Nick, que eu estou achando muito bonito mesmo. O Dodge Charger dela. Estou achando muito da hora. E já apareceu aqui uma Defense Race para a gente. Fui salvo pela crachada, velho. Foi só aparecer a Defense Race que o jogo deu uma crachada. E dessa vez eu não vou nem reclamar que o jogo crachou, viu galera? Não vou nem reclamar. Deixa eu dar uma olhada nas corridas aqui. O que que vai liberar, ó. Ó. Aqui a gente já libera Bentley, Continental, GT, Nitro e Pneu. Interessante essa corrida aqui, tá? Essa aqui a gente libera transmissão, Tire 3 Street Packet. Tá? Não tão interessante. Poderia liberar uma coisa melhor. Porte 911 Turbo 997 e motor Tire 3 Street Packet. Agora, mano, aqui a gente já estou vendo que está liberando bastante coisa legal. Infiniti G35 e Plymont Road Remikuda, tá? Aqui, um Subaru, empresa WX-STI, um Turbo Tire 3 Street Packet. Caramba, galera. Tá liberando coisas legais. Só que tudo Street Packet. Só que é melhor que nada, né? Aqui, GT500, freio e suspensão. Beleza. Nessa daqui, Nissan 350Z, Nitro e Pneu. Tudo Street Packet. Não vi nada a mais do que... Olha! Ferrari 360 Modena. Transmissão Tire 3 Pro Packet também, tá? Eu quero dar uma olhada no que que a gente já tem lá no nosso car shop, tá? Se a gente tem alguma coisa de novo na concessionária, no Cairlot no caso, né? Aparentemente, nada de novo na concessionária. Vamos ter que liberar na raça mesmo, tá? Não tem problema, já que a gente tem que liberar um carro novo aqui na raça. Vamos de ferra, galera? Vamos de ferra? Eu já estava esquecendo, né, velho? Já estava esquecendo, galera. Não pode esquecer disso não, velho. Eu estava louco para liberar isso e agora eu já vou esquecer? Não, mano. Aí não, tá? A última peça para deixar o nosso carro totalmente no máximo, tá? Aceleração dele ali, ó, tá bem alta, galera. Olha para vocês verem a aceleração dele como que tá. A aceleração dele tá quase no talo. Só top speed handling que estão baixos ainda, tá? Só que de arrancada, meu amigo badalas do céu, tá arrancando o asfalto. E bora lá. Sprintzão na massa. Vamos liberar essa Ferrari 360 Moderna que eu tô maluco, cara. Eu tô é maluco. Arrancação da América Todos os chefões anteriores agora viraram da equipe do Darius, né, galera. Da Stockião e de dec. Todos os chefões anteriores, então vamos lá Vamos acabar com todos eles Não tem problema não Pode todo mundo mesmo Que tá sossegado Tá sossegado nada A gente tá com o Mustangão, bora lá Tem que comprar um carro melhor E mesmo liberando a Ferrari aqui A gente vai ter dificuldade, galera Porque a Ferrari não vai ter nenhuma peça de performance ainda Ah, mas aí não tem como Olha isso Ah não Olha isso, cara Meu carro simplesmente atolou em alguma coisa ali do mapa Eu não sei nem o que é Ô Nico, você vai ficar me dando totó agora também É brincadeira, viu Se até você ficar me dando totó também não, velho Ai meu Deus Eu vou dar restart aqui, galera Que essa aqui já foi, velho Aqui já aconteceu tudo de errado Vamos dar restart pra evitar a fadiga, né E o GTR R3 Mano, os caras já tão apelando com o GTR R35 Com O que que é aquilo ali, velho O Subaru, né, velho Já tá apelando com tudo Com o Avertão Com o meu amigo A nossa situação não tá fácil Né, mas daqui a pouco a gente vai estar com essas naves também A mão que dá É a mão que tira, né É, mas aqui tá difícil, galera Aqui já vi que não vai ser uma das coisas mais fáceis não, viu Já tô vendo que não vai ser uma das coisas mais fáceis, velho É, velho Aqui vai ter que pegar outro automóvel Você tá maluco Tá difícil, tá O Mustangão já tô percebendo que não vai tancar Pra liberar aqui Eu vou ter que pegar o meu R32 novamente Vou ter que vir aqui Vou ter que habilitar o Turbo Pro Packed pra ele E, velho Agora sim Quem sabe a gente consegue resolver o problema O Mustangão Tá muito desafiador O pessoal já tá apelando muito Mas isso vai ficar pro próximo episódio, galera No próximo episódio A gente tenta a redenção aqui Continue deixando nos comentários Dicas e sugestões O que que é melhor? Jogar com o Carro Tyre 3 Sem peça de performance Ou com o Carro Tyre 2 Com todas as peças de performance Deixa aí nos comentários Já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho pra não perder nenhum conteúdo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo E eu aguardo vocês no próximo vídeo Beleza, galera? Fui! Fui! Fui!